Eu gosto ótimo, prematuro, que o Internacional tem um projeto para comparar o Alisson com o Rogério Ceni. Acho muito cedo. Eu achei uma bela matéria, belíssima matéria, mas não faço nenhuma comparação entre um e outro. É porque não tem nada a ver um com o outro. Eu acho que dá segurança para o jogador. Não, eu concordo que ela dá segurança, só que o Rogério Ceni levou um tempo para ter o status que o Alisson está ganhando com um tempo muito inferior ao do Rogério Ceni. Outro ponto favorável, e o Alisson está muito bem, está muito bem. Outro ponto favorável é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi reserva de excelentes colheiros. Ele mesmo reconhece isso e sempre passou para quem foi reserva dele. A sombra é complicada. Eu fui sombra do Zete durante muito tempo. Agora, eu tive que aproveitar a primeira oportunidade, como quem entrar agora vai ter que aproveitar. Então, acho que não tem nada a ver um com o outro. O Zete não está há 25 anos no São Paulo, porque alguém lá no começo fez um projeto para ele ficar há 25 anos. Ele ficou por conta da sua qualidade. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Mas é que assim, gente, vamos separar as coisas. Eu não vejo nenhuma base. O lado positivo é que dá segurança para o jogador. Não é só isso. Se o Meneguet disser para mim hoje que eu vou passar 25 anos na banda, eu vou dormir tranquilo um bom tempão. Nós é que não vamos. Aí tu vai poder morar em Santa Maria. O Ribeiro é que não vai ficar tranquilo daí. Mas assim, gente, o Carlos Pellegrini, para mim, ele não comparou os dois jogadores. Ele fez pior. Não, ele entende que o Alisson pode, ou pelo menos que o clube pensa, em manter o Alisson aqui para que ele se torne um Rogério. Ele é bom goleiro. Ele é bom goleiro. É bom goleiro. Mas baseado no quê? No jogador que está dando resposta. Mas numa largada, num final. Eu também acho que é prematuro. Não fechou do ano passado para cá. Não fechou um ano ainda. Não tem um ano. Pô, para aí, Thiago. A minha discordância com vocês é que ele não comparou os dois jogadores. Não, ele fez pior. Ele não comparou. Ele fez pior. Ele usou um exemplo e um exemplo positivo. Eu acho que é mais ou menos como você me disse assim. Eu ainda tenho um projeto para o Tyber. Ele vai ser um novo Valdomiro. Para mim é a mesma proporção. Pelo amor de Deus. Tyber são um novo Valdomiro. Ele passou seis anos tentando encontrar o substituto do Danley. Só dando com a cara na parede. Até aparecer o Vitor, que deu uma resposta razoável também. Que não foi criado no Grêmio. Não foi criado no Grêmio. Pelo Paulista de Júlia. Então, assim, o que o Inter talvez tenha chegado à consciência, para você conseguir um goleiro identificado com o clube, como foram os nossos campeões... Mas nunca criados aqui. Nunca criados aqui, mas identificados com o clube. Mas o Inter também, assim, depois do Schneider, o Inter não teve goleiros criados aqui, porque o Tafarel não fez sucesso no Inter. A maior falácia do futebol gaúcho é que o Inter é um formador de goleiros. Não é. Os campeões pelo Inter são Manga, Gato Fernandes, Benítez e Klemmer. São quatro de fora. O Alisson, com a antiveidade do Rogério Senne, esperamos que ir jogando, o Internacional terá 98 goleiros, que passarão pelas seleções de base da seleção, brasileira, categoria de base da seleção brasileira, e nenhum vai se firmar no time internacional. Isso é outra coisa. É um negócio impressionante. Tu imagina, Meneghete, tu é, neste momento, o guri que está nas categorias de base, do goleiro da categoria de base do Inter. Como é que tu te sentiu com essa notícia? Aliás, uma curiosidade nossa aqui, a cabeça da matéria, que é essa chamada aqui, eu fiquei com uma dúvida, porque a segunda frase é a seguinte, o clube quer transformar o jogador em um Rogério Senne colorado. Eu não entendi se estava chamando o Rogério Senne colorado, que seria absurdo, né? Mas é absurdo, né? Fiquei preocupado com isso. Está chamando o Rogério Senne colorado? Não, né? Não está, né? Olha, alguém poderia pensar que aquela entregadinha no final da Libertadores tenha falado mais alto o coração. Tem esse papo aí. O grande do Rogério Senne, a grande figura, o grande caráter, a gente sabe que vai ser diretor executivo. Vai, vai, vai. No primeiro momento executivo, depois do presidente. E uma lenda viva do nosso futebol ainda jogando. O Alisson. Jogasse na Europa, teria estátua já para ele. O maior artilheiro. A única coisa... Então, eu estou chegando à conclusão que o Internacional lançou a campanha Alisson para presidente. A única dúvida que eu tenho é a seguinte, por que o Inter, então, está lançando... Eu não consegui entender... Segurança ao jogador, cara. Eu acho que ele quer prestigiar o Produrmo. Não, mas não é... Isso é... Para o torcedor, é bom ouvir isso. Mas eu não tenho dúvida de uma coisa... Não sei se para o Alisson é bom. Não, é bom para se sentir confiante, cara. É bom para qualquer profissional. Bota, louco. Eu não tenho dúvida. Assim como eu tinha dúvida, e continuo com relação à carreira do Muriel, até que ponto ela vai, qual é o Horizonte, eu não tenho dúvida que o Alisson é um bom goleiro. Sim, eu também acho. Eu não tenho essa dúvida. Eu também acho. O Alisson é bom goleiro. Ah, se ele poderá ser extraordinário, se ele poderá ser mais que os recentes que passaram pelo Internacional, mais que o Klemmer, por exemplo, aí eu tenho dúvida. E tem um dado que é significativo, né? O Alisson tem 22 anos. Não, e outra coisa... E a gente sabe que a carreira do goleiro, o auge dele é perto ou acima dos 30 anos, né? Nós acompanhamos o Alisson há um ano. Nós. Quem via o Alisson antes, o trata... O Felipão, né? Quem via o Alisson antes, o trata como um fenômeno. Foi cogitado para ser o terceiro da Copa. Terceiro goleiro do Inter, quase foi goleiro de Copa do Mundo, de segundo o próprio. O Felipão estava na frente do Inter, hein? O Felipão tinha esse bastidor em 2014. É que ele tinha base, né? O Alisson foi muito tempo goleiro da base da seleção. Isso não significa nada, o Renan. O Inter ainda contrata o Dida do Grêmio. Nesse meio tempo, o Inter ainda contrata o Dida para ser titular. Mas eu não posso dizer que o Alisson estava pronto como a gente sabe que o Grói estava pronto quando o Grêmio contratou o Dida. Eu não sei se o Alisson estava pronto naquele momento. O Grói, a gente já tinha seis meses dele no Grêmio. É, mas os dois entraram em 12. Os dois entraram por necessidade, não foi por convicção. Alô, João. Olha aqui, o Moisés está perguntando o seguinte, está afirmando, na realidade, o Bruno Grassi seria um baita reserva para o Grói e o Wagner seria um baita reserva no lugar do Luan. O Vinícius, JB, pergunta para o Baldasso por que ele critica tanto o Nilmar e o Cebola e não fala do Adalessandro que ganhou o feriado de Páscoa. E a última, o Daniel está perguntando, o lateral do Grêmio está no grupo. Raul já. Só um detalhe sobre o Raul, tá? Eu assisti vários treinamentos dele, o Raul realmente sentiu. O Raul e o Júnior subiram juntos, o Júnior assumiu a personalidade, pedia a bola, treinava bem, e o Raul, eu não quero criticar o jogador, mas acabou se escondendo, sentindo um pouquinho, então ele desceu para o time de baixo. Raul... Cada jovem tem uma maneira de lidar com a pressão. Perfeito, perfeito. O lado psicológico. Raul bate bem na bola, jogador cruza muito bem, tem fundamento para ser lateral. Agora falta personalidade. O Adalessandro foi retirado do jogo do domingo de Páscoa e foi para casa, em Buenos Aires. O que é que há de errado nisso? Não estava em nenhum evento. Tu não sabe, né? Não. Não surgiu nenhuma foto. Ah, ele foi no jogo do Racing. Foi no jogo do Racing. Foi no jogo do Racing, ah, ah. Imagina o jogo, pode receber uma pedrada, uma rebaca, horror, acabou. Não, aí o cara joga no Internacional, vai torcer para o Racing. Vai voltar o cara para a defesa. É, vai voltar quem diga. Volta para o telefone, então. Volta para o telefone. Já voltamos com os dois da bola. Está à procura da beleza? Bem-vindos a Núcleo Estética. Atendimento personalizado, profissionais qualificados, pacotes com promoções, cortes, penteados e maquiagem, depilação, massoterapia estética e terapêutica, estética facial, podologia, manicure e pedicure, mega hair e produção de noivas. Ligue e agende no 513212-2934. Ao lado da escadaria da Borges, Rua Duque de Caxias, 1348. Núcleo Estética e Serginho Bil. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315. E fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa. Envie o nome do seu time para 1315. E torça com a gente. Esta matéria é para ti que acha que só tem festa aqui na Avenida Guete, Porto Alegre, quando a dupla Grenal vence alguma competição. Está enganado, meu amigo. A partir das 10 para 7 no Bande Cidade. Sua família pode ser grande. Pode ser pequena. Pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX. Previdência e seguro de pessoas. GBUX. Previdência e seguro de pessoas. A proteção certa para a sua família. Na marca do pênalti está o Daniel Oliveira. A pergunta vem do nosso telespectador, Klaus Menezes Bittencourt. Um abraço, Klaus. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Qual o atacante está melhor? A pergunta não é quem é melhor. Quem está melhor? Nilmar ou Brian Rodrigues? Que briga, hein? Nilmar. Que dor, hein? Vai dizer? Não, mas eu poderia, se pudesse, né? Não, a pergunta é... Não, a pergunta é... É o Daniel Oliveira. Tem um vídeo aí do Felipe Bastos, Paulinho? Tem? Dublando aí? Com o Juliano e com o Douglas. O cara não tem mais o que fazer, né? Quem tem criança, ouviu, o meu malvado favorito, são os Minions, né? É outra coisa que não dá mais para aguentar. É uma doença. Isso aí eu não aguento mais, isso aí. Daqui a pouco eu vou imitar o baldaço. É genial esse aplicativo. Já estou fazendo. Alô, João. João está lá, não? Os lá abandonou. Estou aqui sim, estou aqui sim, Mireguete. Para falar sobre a reunião do Conselho ontem do Inter, foi muito tenso. Essas contas do presidente Joven Luiz foram aprovadas, mas com muitas ressalvas. 49 milhões de déficit do ano passado, 2014, e mais 13 milhões que foram adiantados desta temporada em empréstimo junto a uma instituição bancária que patrocina o Inter. Ou seja, muitos problemas para o presidente Pífero, que, como eu já disse, já anunciou que quer vender um jogador no meio do ano para pagar essas contas. Contas aprovadas com ressalvas. Deve ter incomodado muito o presidente Luiz. Agora, ele entregou um estádio sob a administração do clube. Isso também é inegável. Não ganhou títulos, mas entregou um estádio. Você sabe que a gente conhece a característica do presidente Joven Luiz, que deve ter feito maus negócios, bons negócios, como todos fazem. Dívida, todos deixam. Sim, senhor. A única dúvida que está passando, eu acho que o presidente... Nós tentamos conversar com o presidente Joven Luiz hoje, e ele talvez fará amanhã. E qual é a dúvida? Se realmente quem tomou posse não sabia desses valores vendidos. Isso, eu quero saber. O presidente Luiz tem que se manifestar sobre isso. Tem que se manifestar. Voltaremos amanhã, uma da tarde, com todos vocês, o mais excelente terça-feira. Tchau. O sonho que brilha durante a noite pode se transformar em um pesadelo. É o Westford. Na noite a desejão sempre é mais gostosa, sempre é mais emocionante. Vai ser um baita de um jogo. Quartas de final do mais importante campeonato de clubes do planeta, ou de outra galáxia. PSG e Barcelona, trilha sonora, com espetáculo garantido. Quarta, 13 e 15 da tarde. Se liga.